Eu fico aqui dando toda a ousadia a ela, porque florei, e aí ela tô de novo florindo aqui do outro lado, ela me filma todo dia, toda hora, eu já não aguento isso, e manda eu ser bonita, ó, aqui, ó, eu tô com mais dois botões, eu não digo que eu dou a ousadia a ela, eu dou, porque mais botões, ó, dei essas primeiras florzinhas, ela filmou, mostrou pra vocês, e agora, olha, 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 ó, deu florindo aqui, botão, e ela já tá filmando de novo, quem manda eu ser linda? Quem manda eu ser pita? Quem manda eu ser linda? Olha só o vento me balançando, quem manda eu ser lindona?